Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Coletiva do Jorge São Paulo e galera. O Flamengo que saiu na frente permitiu a virada, mas principalmente no primeiro tempo eu percebi que teve boas chances ali na partida, mais uma vez criou bastante. Sim, eu considero a mesma coisa. Eu considero que o time teve muito volume de ataque nos dois tempos, que teve muitas situações de gol e termina perdendo o jogo praticamente por circunstâncias defensivas, pontuais. Muito estranho o que vem acontecendo porque vem acontecendo muito seguido. Então, o equipe supera muito a os rivales e não conseguiu ganhar. Então, tem que desenvolver muito essa questão. São Paulo, você falava sobre a atuação do Flamengo. Claro, você vai acertando o time com o tempo, trabalhando a equipe. Mas existe a pressão também. O Flamengo pode terminar a rodada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time do tamanho do Flamengo sempre tem uma pressão. O quanto que isso te preocupa nesse momento? Me preocupa muito com o resultado do jogo. O desenvolvimento. Penso que o time vai gerando mais volume do que eu esperava. Mas, na verdade, isso se trata de ganhar. Eu tenho um equipe acostumbrado a isso. E não só tem que jogar melhor que o rival, gerar mais chances, mas ganhar. Então, temos que resolver isso rapidamente. Boa noite, Sampaoli. Boa noite, Sampaoli. Tudo bem, Sinal Marinho, da Litoral News? O torcedor tem reclamado muito do Santos, o goleiro. Ele tem demonstrado muitas falhas na visão do torcedor contra o Racing, contra o Inter. Hoje, também, contra o Atlético. Como você vê esse momento do goleiro? O Matheus Cunha também entrou hoje. Você tem algum parâmetro em relação? Não sei, a realidade de minha chegada aqui, a reemplazar um processo anterior, tem que ver também com a realidade dos jogadores, na atualidade. Porque o time também gera 10 chances de gol e não pode concretar, como com o Botafogo, como com o Inter. Então, não somente entendo fragilidade defensiva, também ofensiva, muito superior, tem que marcar diferenças. São momentos, lamentablemente, tocou esse momento e tem que superá-lo. Indudablemente, não alcança com dar uma excusa, cada jogo, tem que ganhar. Então, se trata disso. Então... Temos muito pouco tempo e temos que recuperar essa confiança que tem naqueles jogadores que têm a cargo deles, a contundência, tanto defensiva como ofensiva. Professor, boa noite. Bruno Vila Franca, da S1 Live. Em um determinado momento, em alguma das suas coletivas, você falou que o Flamengo desligava em alguns momentos da partida. Hoje aconteceu, pelo menos agora, nesse segundo gol, falhas defensivas. O Atlético conseguiu fazer o cruzamento que gerou aquele segundo gol. Você considera que parte desse momento do Flamengo tem a ver com a questão psicológica do time e o que fazer para melhorar essa questão? Obrigado. Bom, há muitos aspectos da situação. Isso vem acontecendo desde há muito tempo e tem que trocar rápido. Então, indudablemente, não há muito tempo para reflexionar sobre essa coisa. Tem que resolver. Então, tem que seguir trabalhando, trabalhando muito. em pouco tempo que temos para poder melhorar melhoria. Indudablemente, melhoria no volume está no jogo, mas não se concreta no resultado. Então, é o mesmo que nada. Temos que saber que se não somos os equipos grandes de verdade, esses partidos os resolvem muito antes. Muito antes. Então, claro, o rival tem uma chance e termina completando com maior eficácia que nós. Última pergunta. Sampaoli, boa noite. Você já disse em vezes anteriores que o time tem até desenvolvido bem de área a área, de intermediária a intermediária, e tem pecado nas decisões nas duas áreas, defensiva e ofensiva. Só que essas falhas continuam a acontecer, essas falhas de decisão. O que dizer ao concedor que nesse momento está assustado com essa possibilidade efetiva de Flamengo entrar na zona de rebaixamento? Eu acho que não, tem que resolver rápido. Agora tem que ter a possibilidade de mudar esta situação que vem acontecendo e que ainda não conseguimos resolver. Porque eu também penso que a ansiedade gera imprecisão. E aqui os jogadores muito capazes que estão recuperando, que estão volvendo, que estão voltando. E hoje eu, muitas vezes, aceito derrota quando o rival me supera ampliamente. Nesta cancha, eu joguei com dois times diferentes e sofri muito. Hoje não. Hoje foi todo o Flamengo. Todo. Desde o minuto inicial até o minuto final. E o time perdeu. Então, aí é onde temos que estabelecer o porquê. E trabalhar e sair rápido da situação. Obrigado. Acabou a coletiva do Sampaoli. Léo, você me mostrou aí, você inclusive pode ler essa aspas dele aí, em que ele fala de coisas estranhas. Então, aproveitando, queria que você lesse essa aspas do Sampaoli e comentasse também sobre essa fala dele. A gente vai colocar, a nossa produção vai colocar essa aspa aqui daqui a pouco. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral, comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!